A Bolsa de Lisboa encerrou esta segunda-feira a cair pela oitava sessão consecutiva. Entre os piores desempenhos, para além do BPI a cair quase 5%, esteve a Galp Energia a derrapar mais de 3%. O PSI-20 fechou a negociar 1,5% no vermelho, em linha com os mercados europeus. Mike Ingram, da ABCG, tem uma explicação. Estamos a sair de uma situação em que a China tem sido o consumidor de primeiro e último recurso nos mercados em geral. Muito do crescimento na procura global de petróleo deve-se à China. Por isso, quando surgem preocupações em torno do crescimento chinês, vemos o mercado petrolífero a refleti-las. Na Ásia, a Bolsa de Xangai fechou a primeira sessão da semana no vermelho, tal como a de Moscou, abaixo dos 5%. Shenzhen, no segundo mercado chinês, ainda fez pior, fechou abaixo dos 6%. Em Nova Iorque, as bolsas abriram cautelosas a negociar no verde. Depois das últimas sessões terem fechado no vermelho, afetadas pela Ásia.